Andréia Rodrigues desespera com as doentes, noites em branco. Andréia Rodrigues fez um desabafo com os seguidores do Instagram. A apresentadora da SIC mostrou-se com uma das filhas ao colo na noite desta sexta-feira e confessou que não têm sido dias fáceis em termos de saúde, o que se traduz em noites em branco. Farte de vírus e viroses. Tossos e afins. Três noites desta semana foram em branco e algo me diz que vem aí mais uma, partilhou numa história do Instagram. Tosse, tosse e mais tosse. Daquela que não deixa descansar. É, de uma hora para a outra. Mais uma virose. Há quatro semanas nisto, lamentou. Andréia Rodrigues é mãe de Alice, de quatro anos, e de Inês, de dois. Entretanto, a mulher do diretor de programas da SIC, Daniela Oliveira, aproveitou para anunciar o final do seu programa. Quem quer namorar com o agricultor, esta noite? Andréia Rodrigues declara-se a Daniela Oliveira, mereces tudo de bom? Descubra o final do seu programa? Achieves. Obrigado.